Você é minha aluna, não entre nessa, você tem 19 anos e eu não interessa. Esqueço o que rolou depois daquela festa de formatura, você no fogo de milhões de hormônios e eu de fogo na maior segura. Eu resisti o ano inteiro, fiquei na minha, vendo você na primeira fila de mini saia e sem calcinha. Deixei de agir como profissional no exato momento em que rolou aquela prova oral. Aplicada no estacionamento, já desliguei alguma coisa que está fora do normal. Nenhuma boa moniclora pra levar pau. Tiveram assim de joelhos, aos meus pés, nem me enxateia. Impossível eu te alugar com você falando assim de boca cheia. Seu corpo não foi o primeiro, estou ciente. Antes de mim você deu prazer a outro corpo, o corpo docente. O que explica sua nota? Sim, botânica e literatura. Menina, te conheço bem, já explorei toda a sua cultura. Nós não precisamos ser perfeitos. Me guarde na sua lembrança, na minha vou guardar seu par de peitos. Eu tenho filhos, tenho mulher e não quero ter uma segunda. Por isso, se você tem que ir com ela, não visque mais a minha funda. Vou repetir. Alguma coisa que está fora do normal. Nenhuma boa moniclora pra levar pau. te vendo assim de joelhos, aos meus pés, nem me enxateia. Impossível eu te alugar com você Falando assim de boca cheia. Música Alguma coisa que está fora do normal. O que eu te ensinei é muito bom, mas não é matéria de vestibular. Música 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 Música